Segunda-feira, Chote Fera, aqui em Joinville. A exposição, a parte de comércio, a parte do lançamento, tem muito pouco. É uma feira de grande sucesso, a maior da América do Sul. E olha, começou só no ano passado, viu? Mais de 130 expositores, gente de todos os lugares, famílias inteiras, colecionadores, atiradores por esporte e também para aqueles que pensam em segurança pessoal ou militar. Antes, começo a feira falando com o CEO que realizou tudo isso, que planejou pouco tempo atrás, se a gente for entender um pouquinho desse mundo de feiras, projetou há pouco tempo atrás. Agora é um grande sucesso e já está pensando no ano que vem. Vamos conhecer a história da feira e também conhecer um pouco das atrações. Mauro, muito obrigado pela oportunidade de conversar aqui conosco, já que hoje, desde o início da semana, você é o cara da feira, certo? A sua história em relação a este momento, com esta grande feira a nível nacional, hoje uma das maiores, talvez, da América do Sul. Como é que começou? Então, foi totalmente, por acaso, que a gente pensou nesse evento. Temos uma empresa de eventos há mais de 15 anos, sempre organizando eventos para outras empresas. E com a vinda da pandemia, tivemos um pouco mais de tempo para pensar na nossa empresa. E foi aí que surgiu a ideia de fazer um evento do segmento de armas, de funções, de acessórios. Eu sou atirador esportivo, gosto muito desse segmento, já desde 2014. E pesquisando o mercado, o nosso país, então não existia uma feira com esse formato. Certo. Sempre tiveram outras feiras no Brasil, tem outras feiras no Brasil, com um formato mais institucional. Feiras mais voltadas ao segmento da segurança pública, segurança privada, área militar. Então, a gente não tinha o evento. Mas esse é um misto, né? Tanto para o público em geral, que pode chegar aqui, atirador, colecionador, enfim, comprar o seu equipamento, como também para a lojista. É, então, a feira tem o foco no público lojista, no atirador esportivo, colecionador, caçador, que são os craques. E para quem é apaixonado, aí você fala, nosso slogan é a feira para quem é apaixonado para o público das armas. Então, rapidamente, que as forças de segurança pública, elas estão sempre presentes no evento que os gostos, gostos desse segmento. Então, eles vêm até aqui para ver as novidades. Exceram vários estandes, eram novidades, empresas lançando produtos. Por exemplo. Taurus, por exemplo. Até a gente está aqui em frente a um estande. É uma empresa americana. Essa empresa ainda lá... WMD. A WMD é uma empresa que tem alguns equipamentos. Não existe... Até então, não existia um estande da WMD. Já teve uma apresentação da WMD no Brasil. Essa é a primeira vez que eles vêm ao Brasil. É uma empresa importante lá fora. Uma empresa bacana, uma empresa importante lá fora. Nós fomos aí, mais de seis, sete empresas turcas, que vieram da Turquia para expor seus produtos aqui. E o Turquia é um grande exportador de armas. Sim, um grande exportador de armas que apresentaram produtos com uma qualidade gigantesca. Quais são os nomes dessas empresas? Tem a Canique, que é uma empresa bastante conhecida. Tem a Dan, tem a Ginsan, tem a Tai. Eu tenho uma tirada agora. É difícil. Eu imagino celebrar sete nomes e empresas turcas. Não é fácil. E eles dão desconto, tem uma promoção especial para quem é prima, não? Olha, eles fazem, eles fazem, é comum os expositores criarem campanhas específicas para a feira, até mesmo para atrair os lojistas até o evento. Com certeza, construíram campanhas específicas para a feira. Falando nessa questão econômica da feira, a Taurus, que gravou um vídeo, se representando e disse que só nos primeiros de esta feira, 50 milhões de reais foram negociados aqui do ano. Você tem uma ideia de qual é o tamanho desta feira, ao final dela, de negócios nesse ano? Eu acredito que ela vai gerar em torno de 150 milhões de reais para as pessoas que estão aqui. São de negócios gerados dentro do segmento de armas, funções e acessórios para gerar perto de 150 milhões de reais. Tem outra feira aqui na América do Sul, com essa organização, o número de expositores? Não. Até no ano passado a feira movimentou 19 milhões de reais nos 30 dias de pós-evento. Eu acredito que ela teve um tempo que chegou ainda próximo de 30 milhões de reais só no primeiro dia. A Datum, minha esposa, o Bruno gerou 52 milhares de raios, que é a Taurus. Então, eu acredito que vai chegar aí nos 150, 170 milhares de raios. Então, de fato, eu desconheço que em alguma outra feira esse segmento tenha alcançado. Então, eu passo tão curto de tempo, dois anos e vídeos. Paulo, nós temos aí uma lista das pessoas que conhecem, curtir e que não frequentam o local para treinar os produtos da defesa pessoal. Esse estigma na feira do público acabou não deixando, né, contaminar-se. Por quê? Eu vejo uma quantidade de pessoas enorme que não têm nada, nenhuma experiência comum com as armas. Se eu for trabalhando essa questão, tem que ter uma polêmica, né, uns a favor ou outros, contra, certo? Então, quem não conhece, pensa, essa é uma feira lá para a pessoa se matar. Agressiva, né? Hã? Então, eu divido a shot-feira em três pilares, conhecimento, entretenimento e negócio. Negócio, a gente já falou. Muito! Conhecimento é onde entra esse assunto. Eu falo que muitas vezes as pessoas têm preconceito porque elas não têm conhecimento. Então, a feira, ela traz o conhecimento. Então, nós temos aí 72 nomes de profissionais da área de segurança pública, instrutores gentil, advogados, promotores, que estão transferindo o seu conhecimento para todo esse público que tem passado na feira. E a ideia é... Através de palestras. Através de palestras, clínicas e workshops. E um dos objetivos da shot-feira é de especificar o mundo das armas e construções do nosso país, ajudar a especificar. Então, a gente só vai conseguir fazer isso através do conhecimento. Então, a ideia de ver os congressos, né? Ver aí todo o congresso que está acontecendo, 65 eventos paralelos à shot-feira, à exposição. Isso daí, a gente consegue avançar mais um pouquinho nessa pauta que, infelizmente, pessoas que não conhecem acabam apedrejando o mercado extremamente promissor do nosso país, poderia estar contribuindo, e muito, para o PIB, para a economia do nosso país. Os preços da feira passada para agora, estou falando em armamentos agora. A gente não ficou ainda no tempo da organização, mas sim, nós estamos vivendo com o desenvolvimento do mercado, com o governo da Rússia, esse mercado em escala mundial teve uma outra direção, promulgou, isso reflete também os custos de armamento e de munição no Brasil? Reflete porque começa a faltar produto, né? Então, faltando produto, o preço aumenta, demanda e oferta, munições, a própria armamento, também isso acaba acontecendo porque o mercado, de forma geral, no mundo, nessa linha, né, esse segmento, está aquecido. Então, onde tem arma, onde está sendo produzida, tem alguém comprando, então, demora, né? O processo do Brasil é bastante biocrático para conseguir internalizar o equipamento, o problema mesmo, o importador não se botar esse equipamento. Então, tudo isso aí faz esses entraves todos e acaba fazendo com que os preços subam e quem paga conta no final é o consumidor, é o ativador subitivo, né, que aí sofre diariamente com preços, muitas vezes até altos, né, para poder praticar o seu treinamento. A gente tem hoje, como nosso embaixador, o clipe de grupo, né, medalhista olímpico, e daí mais de 200, 300 disparos por dia, para fazer o supermercado. Imagina quanto é que custa uma munição livre por missão. Exatamente, então. É o custo da bala. Depende do calibre, né? Nesse caso, um milímetro e puro, né, dependendo da função se for. Foi bronze. Se for uma munição nacional, né, vai R$2,50, R$2,50, né, uma munição importada, talvez R$5,00, R$6,00, então, mais a conta por dia, né, e aí começa com os brigais por mês, por ano, né, o investimento não tem. Então, infelizmente, algumas políticas acabam atrapalhando o nosso mercado, né, e eu acredito que a gente deva evoluir muito nos próximos anos, dependendo aí os resultados de eleição, mas a gente deve evoluir bastante. A gente conseguiu evoluir aí mais alguns anos com uma política mais liberal. que creio eu que a gente consegue consolidar esse mercado. Muito bem, parabéns por essa feira de estar aqui em Joinville, né? Afinal, movimenta hotel, restaurante, movimenta os aplicativos, os transportes, e a cidade acaba, de forma direta, recebendo esses benefícios. Certamente. A gente está com uma parceria com a Univille, a Univille está pesquisando aí o nosso perfil do nosso visitante. No passado, os números mostraram, né, que a gente conseguiu trazer aí de dinheiro novo, para o município, mais de 10 milhões de reais, o acordo com o que você deve passar dos 30 milhões de reais, que o visitante deixa na peraí. É como o Guilherme, né, o secretário de Filipe, fala, não, isso é um dinheiro novo, porque o dinheiro não existia aqui. Exatamente. Está movimentando toda a economia do nosso município, mas isso é muito bacana. Para a próxima feira, o que já está deixando ela maior ainda? Em tamanho, em número de expositores e o que mais? Cara, a gente já está trabalhando na edição de 23, a partir dos quatro vezes. Então, a gente deve chegar aí próximo aos 200, 220 estantes. Então, a gente está sempre de 130 para 200, 220 estantes. Então, isso daí já vai dar uma outra sensação para quem vive na edição de 2023. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Boa sorte. Segurança é o que não falta, né, senhor Filipe? Já mostramos que tem material com munição. Tem material com vários tipos de arma, arma branca, faca, etc. Tem muita loja vendendo tudo um pouco. E eu vou chegar até um ponto da feira, que é muito visitado. Estas armas aqui são visíveis a longa distância. Boa tarde. Estas armas, na verdade, não existem. É apenas a mira que você está molhostando. A mira é só uma mira para você conseguir monitorar e ver como é a mira. O ramo tem todas as armas e a arma. Tá bom. Obrigado. Uma área muito bem visitada também aqui na feira, que mostra o Exército Brasileiro. A gente vê muito estas armas em filmes, muitas vezes. E é a famosa metralhadora M50. Uma arma antiga, mas muito utilizada. Aqui são os moteiros. E também é uma arma na Primeira Guerra Mundial, mas continua sendo ainda utilizada. Aqui é o Exército Brasileiro. Aqui é o que mais atrai a velocidade aqui em cima deste carro aqui. É um carro blindado, de transporte. E ele é híbrido. Utiliza pneus. Portanto, ele tem algumas restrições pelo tipo de terreno. Ele tem algumas hélices, né? Por isso que ele é híbrido. Na água, também em terra. Tá bom. Prado aqui? Tem aqui a posição. De tiro. Isso aqui são materiais para fumar. São todos os granados de fumar, para desmastar. E aqui é a cabine. As pessoas estão ouvindo aqui as instruções. Esse sistema aqui tem uma parte de estabilização. Onde o blindado pode ter movimento. Não tem mais esse montado que for. Não consigo ter a precisão perfeita. O blindado pode até mesmo mudar a preparatória aqui. Por incrível que pareça, tem até ar-condicionado. A gente vai começar aqui uma conversa agora sobre armas. E quando nós eram os menininhos, era a tal da arma do chumbinho, né? Mas agora ela é completamente diferente. Olha só a munição. Porque antes era uma coisinha pequenininha. Vou colocar aqui na palma da mão para ficar mais fácil. Burilo, estas armas têm diferenças em relação ao mercado. Então a gente falava da arma de chumbinho, né? Começa a explicação por esta daqui. Bom, hoje a arma de pressão, uma arma de chumbinho, ela evoluiu. Esse modelo aqui é o modelo que a gente chama de PCP, né? Que é o ar pré-comprimido. Ela tem um reservatório de ar. O de um ar. É armazenado. E ele que dá a produção, a produção, né? Do chumbinho. E caso carregue aqui na frente. Nós carregamos aqui na frente, né? Três sistemas de carregamento. Como a manual. De R$ 750,00. O outro mais ou menos. Não, solta. Vamos pegar o baratinho. R$ 750,00. A gente tem esses valores no mercado, né? E acabou a mexer, né? A gente tem... E essa carabina é um lançamento nosso, da nossa. É a carabina R-8. Ela funciona, tem um sistema tipo de revólver. Ela tem o tambor dela aqui, que vai oito tiros, né? O R-8 é a roça e oito tiros. Então, ela consegue atirar um a um ou na sequência dos oito tiros. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Praço da alimentação, pra este ano, foi um acontecimento, viu? Olha só, tamanho disso. Tá vendo? Tem tudo. Até pão de bêbado. Lá atrás. E aqui tem uma coisa interessante. Taxidermia. Sabe o que que é? Palhar os bichos. Palhar tudo. Olha só. Parece que tá vivo, literalmente. Isso daqui foi um bicho em dia vivo, viu? Isso daqui não. Não é um objeto feito de plástico, sintético. Zebra. Alça. Pequenos pássaros. Uma variedade de péssaros. Bem bacana. Fernanda, o teu pai é que faz este trabalho de taxidermia, certo? Sim. Todos os mamíferos e eu sou responsável pelas aves. E neste caso, o preço das aves é um, mas o preço dos mamíferos é outro. Sim. Os mamíferos são só sob encomenda, porque todos têm dono, e as aves variam entre 650 até 3 mil reais. Agora, Fernanda, quanto tempo tem o teu pai pra deixar esses animais prontos, né? Ele recebe, por exemplo, a pessoa matou ou morreu no mato e x dá, certo? Quantos dias tem pra conseguir deixar o bicho em condições de fazer a taxidermia? Normalmente, os mamíferos, ele dá um prazo de 60 dias e as aves, o prazo é 30 dias. Vamos ver, então, o que é esse equipamento que vocês estão trazendo aqui nesta feira, né? Essas aqui são carabinas 9 milímetros. Todas elas são feitas de aço inox e são revestidas de um material chamado níquel boro. Esse material, ele protege permanentemente a superfície da arma contra atrito, desgaste, explosão e reduz significativamente a necessidade de lubrificação do equipamento. Hoje nós temos ela disponível no tamanho 18 polegadas, 10,5 polegadas e 7,5 polegadas. Pela ordem aqui, quais são as maiores? Essa é a 16 polegadas, essa é a 10,5 polegadas e essa é a 7,5 polegadas. Isso muda o tipo de munição? Não, todas são 9 milímetros. Essa aqui é um show, é a G26, uma subcompacta, o pessoal usa como arma de porte velado ou backup. O interessante dessa arma aqui, o que que é? Ela consegue usar os carregadores da G19, da G17 até aqueles carregadores grandes de 33 tiros. Certo. Então é uma arma subcompacta e você consegue ter uma capacidade bem grande por ela ser no mesmo tamanho das compactas e standards. Aqui você me explicava que são as armas slim, que são mais estreitas. Essas aqui são as slim, 43, 43X, 43XMOS, G48. São armas um pouco mais finas, né? Ideais para o porte velado também, ou armas de backup. Esse daqui são os lançamentos da Glock, então campeão de vendas, o pessoal tem procurado bastante. O que custa uma arma como essa no Brasil? É difícil falar de preço, porque varia de estado a de estado. Mas em média? A Glock trabalha a partir de uns 7 mil, mais ou menos, até uns 15, 16, dependendo do estado que é do logista. Entendi. Então, por exemplo, essa aqui é uma G30 no calibre 45, subcompacta. Ideal também para o porte velado. E neste caso aqui, por exemplo, vou pegar essa 45. Isso, exatamente. É uma arma que, quando a gente vê em revólver, é enorme, né? São aquelas grandes armas que no faroeste você vê que o cara atirava aqui e matava uns 30 lá na frente. E ela é uma pistola de um calibre grande, vamos dizer assim, com uma capacidade também ótima, mas tem um peso leve, é uma arma acessível, pois a Glock trabalha sempre com o frame, a empunhadura aqui e polímero. Muito obrigado pela tua entrevista. Imagina, que é isso, estamos sempre à disposição. Então, nós vamos conhecer agora uma cabine de tiro pré-fabricada, é isso? Isso. Aqui a gente trouxe para o stand da Chatefé um stand de tiro pré-fabricado em concreto, onde ele tem 18 centímetros de concreto maciço nas paredes. Esse modelo que a gente está expondo, ele tem 10 metros de extensão no total, com 3 metros de largura. O modelo que a gente está fornecendo, ele vem com o sistema de transporte de tiros, aqui a gente coloca a distância que quer que fique o alvo, então, todo automatizado, super prático. Ele vem sozinho com a direção para você poder comprimir onde você acertou. Isso. E daí, aqui no equipamento, você regula a distância que você quer que fique o alvo. E aí, você depois de trocar também o papel, você volta com ele lá, com esse acerto dele. E esse eu fiquei muito bom na escola. Foi. Esse stand, ele é todo feito em quartas, né? Então, se você precisar desmontar ele e montar em outro local, você pode fazer. Você pode deixar ele internado. Você pode colocar embaixo da sua garagem, embaixo da sua construção. Então, ele é super versátil. Pode construir toda a edificação sobre o stand. Qual é, até quantos calibres uma parede como essa consegue parar, né? Então, o que vai determinar o calibre, né, é o para-bala que você vai estalar lá no fundo do seu stand. Claro que aqui, como esse stand é de 7 metros de pistas, é para calibres mais curtos. Então, você vai colocar um para-bala para isso. Para calibres longos, você vai colocar um para-balas específico. Se por acaso resbalar na parede, não tem perigo. Não vai quebrar a parede, também não vai chegar a perfurar. São 18 centímetros de contrato de vocês. Eu fiquei surpreso com o valor de uma cabine como essa, tecnológica, enfim. Quanto é que custa essa daqui, por exemplo? Esse modelo que a gente está expondo, está um valor especial de feira, né? Com a porta blindada e com parte de vidro. O sistema de automação, ele está saindo por 100 mil reais. Muito obrigado pela tua entrevista. De nada. O que você tem? Uma loja de recarga. Um preço de recarga. Você recarrega a munição, um caso, um público, porque é muito mais barato. Outra linha. Tem até moda, né? Moda militar. Moda para o pessoal que gosta de arma. E aqui você vai. Também tem armas de reflux longo. E aí, claro, tem que dar uma parada de cafezinho. Não, vem aqui, ó. Bem show. Agora, se quiser continuar visitando, tem muita coisa. Quem sabe, no ano que vem, você possa estar presente. Impressionante a estrutura, bem. Tem de tudo. E mais um pouco. Despeço assim. Despeço assim. O auditor fiscal é um profissional que faz muita diferença. Ele é o responsável pela arrecadação de impostos para o governo estadual. Com isso, o Estado tem como desenvolver políticas sociais, de obras, geração de empregos. E, além disso, o auditor fiscal também controla a questão da corrupção e da sonegação. Portanto, é fundamental que a nossa sociedade tenha o auditor fiscal presente no nosso dia a dia.